MÚSICA Precisei de mil frases certas pra te conquistar De uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura até, mas se eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante O risco é, mas se eu troquei Coração me fala, como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas se eu joguei Mas se eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Por que se der Mas se eu troquei Coração me fala, como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração me fala, como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Tchau, tchau, tchau!